Enfim, terceiro e último episódio do nosso quadro de organização inspirado na Marie Kondo. E hoje vim compartilhar com vocês um pouquinho do distrágio e organização nos acessórios, nos cosméticos, na minha penteadeira. E espero muito que vocês gostem e se inspirem pra fazer na casa de vocês. Principalmente agora é final de ano, que é hora de colocar tudo em ordem pra começar um novo ano com tudo no lugar. Então quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos a mais um episódio, né? Da nossa série de organização. Hoje eu vou começar organizando e tirando todos os itens que eu não uso na penteadeira. Não vou fazer a limpeza dela hoje. Por fora já tá limpa, mas por dentro. Todas as gavetas depois eu preciso limpar com calma. Então hoje eu vou realmente selecionar aquilo que eu preciso, o que eu não preciso. Vou olhar também minha paleta de cores, porque eu não sei se vocês se lembram, eu fiz análise cromática. E aí a gente analisou, né? Quais são as cores que combinam comigo e tudo mais. Então eu vou tirar as maquiagens que realmente não combinam, não estão na minha paleta. E vou separar pra doar, vou tirar aquilo que já venceu, aquilo que já acabou. Então vou fazer uma limpa e outro dia eu tiro pra realmente fazer a faxina na penteadeira. Então bora lá! E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti